O tempo passa, lembranças ficam Coisas tão boas de se lembrar No coração guardado está Muitas emoções que o tempo não apaga Lembrar de alguém que se conheceu E se tornou especial Foi um prazer te conhecer Como foi bom te encontrar Mas se por acaso não nos vermos mais Em meu coração sempre estarás Mas há uma esperança de nos vermos outra vez Acredite, vai ser diferente Pois vai ser pra sempre Nunca diga adeus Diga até breve Pois a vida não acaba aqui Nossa vida não termina assim Pois o nosso Deus Se nos prometeu Viver de Deus Sei Para mim e pra você Nunca diga adeus Mas se por acaso não nos vermos mais E meu coração E meu coração sempre estarás Mas há uma esperança De nos vermos mais De nos vermos mais De nos vermos outra vez Acredite, vai ser diferente Pois vai ser pra sempre Sempre Nunca diga adeus Diga até breve Diga até breve Pois a vida não acaba aqui Nossa vida não termina assim Pois o nosso Deus Pois o nosso Deus Se nos prometeu Viver de Deus Eu sei Para mim e pra você Nunca diga adeus 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 Minden